Fala galera! Beleza? A Jenny Assis trazendo mais um vídeo pra vocês Aqui neste canal E é o seguinte pessoal Pra você que ainda não é inscrito Não faz parte da família 011 Mano, já se inscreva no canal Que aí, ó, recentemente Batemos 18 mil inscritos, mano E tamo quase atingindo 19, velho, falta muito pouco Então, ó, não custa nada Você se inscrever aqui no canal, já se inscreva Deixa o seu like Deixa aqui, ó, o seu comentário Fechou? Que na Itaína Lima, já conta mais O que a gente vai aprontar hoje Ah, moleque doido Deixa eu ver se tá gravando aqui Tá gravando, papai E bom, pessoal É, naquela comemoração lá de 18 mil inscritos Eu fiz um borrachão Mas não foi lá aqueles borrachão top Eu fiz só uma fumacinha, né De leves E agora, mano A gente vai fazer o que? Vamos estourar esse pneu Meu pneu já está quase acabando, né Tá bem careca mesmo Então, vou fazer o seguinte Vou fazer um borrachão aí Até estourar o pneu, mano Vamos ver o que que vai dar Vamos ver se vai soltar bastante fumaça Tamo indo ali, ó Num lugar bem afastado Que não vai colocar risco pra ninguém Fechou? Ah, moleque doido Olha o carro aqui Vindo com tudo Vamos que vamos Quando eu fiz o especial De 5 mil inscritos Eu acho Eu fiz um borrachão ali E... Vamos lá de novo, né Nesse mesmo local, ó Aqui é bem afastado Não vai ter nada em risco Fechou, família? Então já vai deixando o seu like Se inscrevendo no canal Vamos que vamos Vizinha Ai, moleque Vou virar aqui Tem uma moto ali O cara está lá no meio do trigo Sei lá o que ele está fazendo Mano, foi exatamente nesse local Que eu fiz os borrachão Pode notar aqui, ó Que tem esse buraquinho aqui E esse aqui também Mano, a biscavucou o asfalto Então vamos fazer aqui Novamente Até a gente conseguir estourar esse pneu Será que vai dar bom, mano? Não sei Quer ver, ó Deixa eu mostrar pra vocês A situação que está o meu pneu Olha só, mano O jeito que está o meu pneu Já está bem gasto Bem gasto mesmo Olha só aí Tanto eu ficar derrapando aí Fazendo burnout Ah, moleque Ah, moleque Mais um Vamos lá, hein Mais um zerinho Puxou Ai Nem sei Chega, vai Vamos estourar logo esse pneu Ó, a primeira Segunda Terceira Quarta Agora vamos ver Nossa, tá saindo umas lasconas Aí, mano Ó a fumaceira É borrachão, moleque Ó, que da hora Mano, você tá louco Deixa eu fechar minha viseira Que tá voando uns pedaços de pneu Aqui em mim E não estoura, mano Não estoura Ó a fumaça que tá fazendo Ah, moleque Que doido Ó a fumaça Ó a fumaça Ah, estourou o pneu Estourou Galera, ó a fumaça que fez Você tá doido Olha só a situação que ficou o pneu Nossa, tá pegando fogo Olha ali o tanto de borracha que ficou por dentro Pra todo lado Conseguimos estourar o pneu Galera, se liga só o tanto de borracha que espalhou aqui, ó Pra rua inteira, ó Tá vendo? Tudo isso aqui, ó É tudo borracha Esses pretinhos aqui Olha só o tamanho desse daqui Aí, será que não estoura? Olha só o jeito que ficou o meu pneu Estourou tudo Então, pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham curtido Já vai deixando muito o seu like, mano Porque o YouTube, ó Ele dá uma tesourada Então eu preciso de vocês, mano Deixa muito o seu like Inscreva-se no canal Se você ainda não for inscrito Tamo junto É nóis Valeu E fui Fearless 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 Obrigado.